Hum, a música brasileira é colorida? Bom, se você acha que não é, sinto em te dizer. A música brasileira é bem plural, cabe todo mundo e mais um pouco. Confira então 22 cantoras brasileiras que são casadas com mulher ou têm namoradas. Mas curte, comenta, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social bem colorido e musical começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre cantoras brasileiras que têm namorada ou são casadas com mulher com Adriana Calcanhoto. Muita gente ainda não sabe, mas em 2021 ela e a atriz Maite Proença assumiram o relacionamento. E Maite diz que nunca foi tão feliz como é hoje em dia. As pastoras evangélicas Rosânia Rocha, cantora gospel e Ilana Holden já estão casadas desde 2013. Elas foram casadas com um homem, decidiram se separar e hoje fundaram sua própria igreja em São Paulo. Tem nessa lista uma das maiores vozes do Brasil. Ana Carolina, que é namorada da cantora italiana Chiara Civello. Elas estão juntas desde 2018, mas namoraram de 2008 a 2013. Nesse ato, Ana ficou namorando com a atriz Letícia Lima da TV Globo. Muita gente conhece a música Trembala e Ana Vilela. Pois é, o que muita gente não sabe é que Ana é casada com Amanda Garcia desde 2018. Isso mesmo, as duas trocaram alianças e até hoje estão bem felizes. É o que a gente vê nas redes sociais. Nessa lista tem também o primeiro casal de mulheres a beijar no Congresso Nacional. Daniela Mercury, a rainha do Axé e sua esposa, Malu Versosa. Elas estão juntas desde 2013. Daniela já foi casada com dois homens, se você reparou, e hoje se diz muito feliz. Nossa lista segue e a gente chega, ó. Cássia Heller nos deixou em 2001. Mas ela é responsável por essa união que tem hoje em dia. Pois é, ela desde aquela época queria casar com Maria Eugênia, mulher com quem ela viveu por 14 anos e conseguiu, depois que morreu, mudar a lei. Tem também nessa lista Isabela Taviani e a também cantora Milena. Pois é, muita gente cantou Diga Sim Pra Mim. Elas disseram sim, a família aumentou e hoje elas têm dois filhos e seguem bastante felizes e fazendo sucesso. Nossa lista segue e a gente chega campeã de um programa de música da TV Globo, a Ellen Olleria, que casou com Poliana Martins, que era sua assessora. O casamento já dura nove anos. Elas se casaram em 2013 e até hoje seguem fazendo sucesso. Agora a gente chega a um casal que não tá mais junto. Pois é, mas fez muito sucesso nos anos 80. A atriz Isis de Oliveira e a cantora Simone Bittencourt. Pois é, elas formaram um casal durante sete anos. Isso no auge da fama da Isis de Oliveira na época de Rock Santeiro. Tem também nessa lista outro casal que muita gente comenta, mas ninguém sabe, ninguém comprova se realmente existiu. A cantora Gal Costa e a atriz global Lúcia Veríssimo. Dizem que existe o encontro, o desencontro das duas já há décadas. Bom, elas nunca falaram sobre o assunto. Nessa lista tem também outra cantora que não fala muito sobre a vida particular. A Maria Bethânia. Dizem, segundo o Léo Dias, que ela namora com a estilista Gilda Midani. De vez em quando elas são fotografadas juntas, mas ninguém fala sobre o assunto. Gilda é mãe do global João Vicente de Castro, ator do Porta dos Fundos. Maria Gadu mudou de namorada, mudou de Ares. Desde 2021 está namorando Ana Paula Pop. E as duas já foram vistas juntas algumas vezes. E a cantora, sempre que pode, faz várias declarações de amor. Será que vem música boa por aí? Eu acho que sim. Olha, uma das maiores vozes dos anos 80 e 90, Marina Lima, já há algum tempo, desde 2013, namora com a advogada Lindsay Xavier. Pois é, elas são sempre vistas juntas, têm várias declarações de amor e já estão casadas há nove anos. Tem também nessa lista, ó, um casal super querido dessa nova geração da música brasileira. Luisa, que fez dupla com Maurílio, e Marcela McGowan, que teve no BBB 20. Elas estão namorando desde novembro de 2020 e seguem apaixonadas. Claro que a gente ia falar sobre um grande nome dos anos 80 e 90, do trem da alegria. Você foi daquela época? Pois é, Patrícia Max já foi casada com um homem, tem filho, e tá com Renata Pedreira já faz um bom tempo. Desde 2020, elas abriram a relação para os fãs e para os amigos. Tem também nessa lista a filha do Martinho da Vila, a Martinália, super querida, que muita gente procurava saber quem é a namorada da Martinália. Olha aí, é a Naná Lima, em 2021, na época do confinamento. Elas abriram a relação para todo mundo ficar sabendo. Tem também nessa lista a cantora sertaneja Paula Matos, que é casada há quase 10 anos com Camila Bolelli, que é assessora, empresária, amiga, companheira, segundo ela mesma, nas redes sociais. Demorou, muita gente cobrou, mas ela resolveu se assumir. Quem não cantou nos anos 80, sucessos de Sandra de Sá? Bye Bye Tristeza foi um desses. Ela mandou a Tristeza embora e trouxe o amor. Simone Malafaia tá com ela desde 2019, 2020. Elas se casaram com um festão que muita gente comentou. Nessa lista a gente traz também, olha, Zélia Duncan, que hoje tá se preparando pra casar com Flavinha, que era esposa do Jô Soares, do Jô 11 e meia. Elas estão preparando tudo para oficializar, subir ao altar de vez, serem casadas. Tem também nessa lista outro nome sertanejo. Lá o Ana Prado e Verônica, elas sempre que podem postam fotos super picantes nas redes sociais. Lá o Ana diz que quebrou o tabu na música sertaneja, que muita gente não revelava a sua sexualidade, mas ela se diz bissexual. Angela Rorô tá aí porque já teve várias namoradas, entre elas a cantora Zizi Posse, lá na época dos anos 70, nos 80. Ela mudou de namorada algumas vezes e a gente acha que ela tá aí super apaixonada, feliz da vida e fazendo muito sucesso. A cantora funkeira Ludmilla namora com Bruna Gonçalves desde 2019, quando se assumiu lésbica. E lá pra cá já subiram ao altar três vezes. Casaram duas vezes no Brasil e uma no México. Isso é vontade de subir ao altar. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Ficou faltando quem nessa lista? Bom, me conta que eu quero saber. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.